Corre que o judeu tá puto! Depois dessa vitória aqui que nós tivemos, galera, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai tentar recuperar esse último exército aqui que a gente acabou perdendo, né? Por causa dessas batalhas, mas não tem problema. Assim que a gente terminar ali de clamar a nosso claim no condado, a gente vai conseguir mandar as nossas trovas ali pra gente pegar eles, tá? Essa área aqui agora fica bem mais tranquila da gente conseguir derrotar eles, porque, bom, a gente já derrotou o exército deles, né? Fica bem mais fácil. Ih, caraca, velho, ô bichinho bom de fazer dinheiro, 130 a mais ali de dinheiros pra gente, cara, bem tranquilo. Cruz, credo. Bom, a gente vai ter que atacar ele, tá? Não tem jeito. O problema aqui, no entanto, é que agora ele tá vindo com 3 mil soldados e realmente tô começando a ficar puto. Vamos nos meus mercenários aqui e ver se eu consigo pegar alguém que preste, cara. Desgraçados, velho. Bom, até pegaria a companhia do Leopardo aqui por causa ali do eshorstment que ele tem, mas, na verdade, como a gente tá defendendo aqui uma região montanhosa, é bom a gente ter bastante aqui do slide putman mesmo. Já que eles têm bônus ali em montanha de mais 10, né? Pelo menos montanhas e colinas. Então, justamente esse cara aqui que a gente vai pegar, inclusive, ele é mais barato, né? 258 por um contrato durante 3 anos, tá ok. Bom, juntando meus dois exércitos aqui, a gente tem uma qualidade até que decente, tá? E a gente vai ter que atacar eles, velho. Aqui, por enquanto, eu tô defendendo, tá? Não sei se ele vai querer atacar realmente a patronagem aqui, estendei minha patronagem durante... De qualquer forma, eu tô esperando eles atacarem, mas agora ele não tá querendo atacar não, né, safado? Quero ver tu vir aqui pra cá. Dá pra eu simplesmente mandar ali um ataque contra eles, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar esse ataque pra cá e ver se eu consigo pegar eles ali antes que eles saiam, tá? Pelo menos essa região daqui dá pra gente pegar. Tranquilo, beleza? A gente tem a vantagem, então vambora. Vamos ver aqui até onde eu consigo chegar nisso. Ok, agora que chegou realmente ali as tropas dele, todas as tropas, né? Fica um pouquinho mais complicado aqui da gente poder atacar. Eu vou ver até onde eu consigo, beleza? E o Ange Moneu conseguiu ali derrotar ali, pelo menos aleijar um dos caras. A gente ainda tem muito mais vantagem do que ele, né? Pelo menos aumenta bastante ali o nosso dano. Vamos ver se a gente consegue pelo menos derrotar eles aqui, mesmo eles tendo um exército tão maior que o nosso. Um contra três já começa a separar um pouquinho essa briga, tá? Mas eu acho que a gente deve conseguir... Não, a gente não consegue não, velho. Deixa eu voltar. Vamos recuar aqui, pelo menos, pra gente conseguir recuperar um pouquinho das nossas tropas. Agora eles vão querer saquear ali em cima, mas não tem problema. Tem só... Oxe, velho, você vai pra onde, filho? Ah, eles vieram aqui pra trás. Vambora, vamos lá. Vamos atacar eles lá em cima. Meu conselheiro, infelizmente, morreu aqui de causas naturais, tá? Mas vamos ver aqui uma outra coisa que dá pra gente fazer. Vamos lá, mercenário, Marshall. Meu melhor Marshall que eu tenho aqui só tem 10, velho. Isso aqui é bem ruimzinho, pra ser sincera. Mas eu vou botar ele aqui, então, pra ser o nosso Marshall, tá? Pelo menos ele tem 10 ali. Já é alguma coisa. Parece que eles fugiram dali, cara. Isso aqui, pra mim, é excelente, porque simplesmente eu vou conseguir derrotar eles ali, tá? Tranquilo. Beleza, eles não vão conseguir fugir, não. Pelo menos essa área daqui eu pego eles tranquilamente, porque em montanhas a gente tá em casa, tá? Todas as mil sectas aqui são feitas pra isso, né? Bem tranquilo aqui da gente derrotar eles. Beleza, e isso aqui, obviamente, nos dá bastante prestígio e piedade também, certo? Aquela última derrota ali, na verdade, apesar de ter sido uma derrota, não foi lá tão ruim assim, não, cara. 474 só perdas, eles perderam mil, tá? De qualquer forma, tá ótimo. Eu vou desbandar meu exército assim que eu conseguir, tá? Porque essa área daqui eu tô querendo atacar eles, só que eu não posso fazer isso quando meus exércitos estiverem levantados. O bom dos mercenários agora no Crusader Kings 3 é que dá pra gente simplesmente tirar eles, né? Desbandar eles e depois voltar. É bem tranquilo. Por que que eu não posso desbandar meus exércitos, cara? Isso não faz o menor sentido. E agora eu posso. Eu não posso desbandar quando eles estão ali. Aqui eu posso. Tá bom. Bom que quando isso aqui tá acontecendo, eu tô ganhando um pouquinho mais ali de dinheiro, tá? E a parada é, assim que eu terminar esses claims daqui, eu vou ver se eu consigo derrotar ele ali pro completo. Ele tá voltando pra cá, velho, o bichinho chato. A gente tem uma nova perk ali pro nosso lifestyle. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver o que que a gente pode fazer. Olha, aumentar aqui o galante seria muito bom, tá? Principalmente por causa dessa área daqui. E não só aumenta mais sim com a nossa vantagem, mas também aumenta em 20... Ou melhor, reduz em 20% das minhas casualidades das regiões amigas que forem morrer, né? Pra ser sincero, não é nada mal pra fazer isso, cara. Eu vou fazer, tá? Mas eu não tenho... Eu não vou fazer até o limite ali, não. Não quero o galante por enquanto, não. Tá? Eu vou fazer ali o nav back down. E aí a gente vai vir aqui no overseer. Pra ver se a gente consegue melhorar um pouquinho ali nossa organização estrita, tá? Até a gente chegar em controle absoluto ali da nossa condada. Agora que eles estão presos já, eles estão vindo pra cá, a gente vai atacar eles. Apesar de eles estarem defendendo em montanha, a gente tem um exército excelente ali pra atacar eles. Então é bem tranquilo aqui da gente conseguir derrotar. Fora que isso aqui também me dá mais prestígio e piedade, né? E a gente pode casar o nosso herdeiro, tá? Com ela ali, 36... Puta, 36 anos, velho? Só dá pra casar essa mulher, cara. A chance de ter filho é muito baixa. Praticamente nula. Não rola, cara. Não dá, não dá, não dá. Isso aqui é uma esposa muito ruim pra ele. Eu vou esperar. Tá vendo? Não dá pra desbandar. Se eu tirar eles daqui e mandar eles pra cá, será que dá? Não, não dá. Ué, what the fuck, velho? Ah, uma doação de boa febre. Negos, aqui tá fazendo uma doação significativa pra gente, né? Já que eu sou um paragomba aqui da... Bom, 50 de ouro pra gente. Não vou recusar não, tio. Muito obrigado. Aqui é uma possibilidade da gente simular um cerco. E eu, obviamente, vou fazer isso. Eu posso ganhar mais um Lifestyle Perk ali de Marshall. A primeira carga aqui é sempre muito importante, tá? Então a gente pode simplesmente trazer escadas pra fazer isso. E o ataque progride bem. Portão principal, né? Fazer isso aqui tem 80% de chance de estar certo, tá? E bom, fora que eu ganho ali também 50 de Lifestyle Marshall, né? 80% é bem alto, cara. Eu vou arriscar. E deu muito certo, ok. A cada passo do caminho, a gente pode fazer o seguinte. Como é um ambiente fechado, eu tô percebendo que a maioria das espadas acabam batendo nas paredes, né? E acabam não acertando seus adversários. Então, posso incentivar os meus soldados. E assim, é um desafio ali de diplomacia, né? Mas eu ganho ali experiência de 50 de Marshall Lifestyle. Só que tem 77% de chance de estar certo. Eu simplesmente posso dizer aqui, um de cada vez, né? Fiquem alertas e aí a gente consegue 90% de chance ao invés. Eu simplesmente posso dizer todos eles pra ficarem atrás de mim. Ganharia 40 de Stress, tá? Mas ali eu posso ter ali o chance de machucado. Mas eu lideraria as minhas tropas. Eu vou tentar esse daqui, tá? Tem chance de ser muito bom. Fora que eu ganho mais experiência dali. Eu preciso daquela experiência, tá? Quanto mais experiência eu ganhar aqui, melhor. E foi muito bem, ótimo. Nos últimos passos para a batalha aqui, a gente acaba perdendo muitos soldados para os arqueiros que estão na muralha, né? Mas não vamos, é... desistir. Tem opção de eu falar aqui, shields up. E aí a gente aumenta aqui a nossa proteção, né? Nos flancos. Isso aqui é porque eu tenho ali o defensor inabalável, tá? Só que posso simplesmente dizer aqui, todo mundo comigo, eu ganho 50 ali de Lifestyle Martial. E eu também tenho 99% de chance daqui dar certo, né? Então, obviamente, eu vou fazer isso para ganhar mais 50 ali de Martial Lifestyle. Nossos inimigos nunca terão chance, tá? A gente ganha ali uma perk. Ótimo. E eu também ganho mais 10 anos ali de defesas melhoradas. O que aumenta bastante ali o nível de fora. Vamos aproveitar essa perk aqui para a gente fazer o Never Back Down, que a gente perde ali as casualidades amigas, né? E também ganha mais 5 de vantagem. Aí do próximo a gente vai ali e faz servir a coroa. O bichinho chato, ele continua tentando me atacar aqui, cara. Vamos voltar aqui o exército normal. Ô, só tem 0. WTF? Tá, eu perdi, mas... Perdi 0. Tá bom. Eu vou ter que fazer outro Rally Point, mas... Uma região aqui um pouquinho mais... Tranquila, né? Vamos embora. Vamos botar aqui. E agora mandar eles saírem daqui dos meus territórios, velho. Sai do meu quintal, seu safado. Beleza? Como o exército dele perdeu, cara, nas fases iniciais do jogo... Ou melhor, nas fases iniciais da batalha, eles perdem todos os soldados, né? Então ele perdeu 649 ali. Isso aqui é excelente pra mim porque significa que ele não tem mais exército. Isso significa que assim que isso aqui terminar, a gente vai lá derrotar eles. Beleza? Para o benevolente Rick. Que bom? Vamos embora. Gasta 105 ali de ouro pra fazer isso, tá? Então eu vou fazer. Eu tenho ali ouro suficiente pra me manter? Não. Eu só preciso de 5 dias ali pra isso aqui terminar e tá tudo bem. Dá pra eu simplesmente vir aqui declarar guerra, tá? Só que não dá pra fazer isso quando eu tiver em dívida. Então tá tudo bem. Eu tenho que esperar ali pelo menos uns 4 meses. E tá tranquilo. Beleza? Agora aqui a gente já... Ah, seu safado. Muito bem, cara. Obrigado. Enfim, agora que a gente tá aqui com uma capacidade de poder atacar eles, a gente vai fazer isso, tá? Vamos declarar guerra, dá pra pegar todos os meus claims. Eu tenho dois claims aqui pra gente pegar, é claro. Mas eu vou preferir pegar ali o de cima, mas é claro que eu vou pegar o de baixo também. Parece que eu não posso declarar guerra porque o meu lixo já tá lutando contra ele. E isso aqui é meio chato, velho. Ô caramba. Eu vou ter que esperar acabar essa batalha ali entre eles. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu lixo. O que que ele tá fazendo? É, ele já tá em guerra ali contra eles. Isso aqui é um problema pra gente. Mas tá, eu tenho que esperar aqui mesmo. Não tem muito o que fazer. De qualquer forma, eu ganhei mais uma Lifestyle Perk. Eu vou botar aqui pra servir a coroa. Eu ganho mais Thread natural. Só que eu também ganho mais ele crescimento do meu controle, né? O que é ótimo. O problema disso daqui é, apesar da Companhia Mercenária ter sido útil, eu precisava dela pra outras coisas também, né? E eu só tenho mais cinco meses aqui pra poder utilizar eles. Então isso aqui se torna um pouquinho complicado. Mas tudo bem. Vou ver se eu consigo atacar eles ali. Tá, já saíram. Beleza. Não tem problema não. A gente vai desmandar o nosso exército. Olha, parece que ela ganhou ali como... Ela é uma excelente extraterrista. E também tem ali uma guerreira santa. Ela pode virar guerreira aqui no meu exército? Parece que não. Meu filho tá machucado. Faz apenas o que é necessário, tá? Obviamente eu perdi já os meus mercenários. Então tá, tava tudo dando certo. Agora não dá mais, né? Por quê? Por causa disso. Por causa do meu lixo já tá em guerra ali contra ele. Filhos da mãe, velho. Filhos da mãe. Tá, acabou ali a guerra, tá? E parece que ganhou essa área daqui. E quem ganhou fui eu. Ah, eles fizeram pra mim aquilo ali. Ah, você é um amorzinho. Bom, essa área aqui sendo nossa agora vai ser bem mais tranquilo, né? Primeiro que eu ganho ali bastante controle agora porque eu tô servindo a coroa. Só que essa área daqui eu também quero pegar, tá, galera? É o seguinte, pra eu pegar eles ali, eu precisaria do quê? Eu ganho aquele claim ali contestado, é claro. Fora que o maior problema aqui na verdade é que as levas deles são bem superiores a... Nossa, né? O total de soldados que ele pode chegar ali é até 3.141. A gente pode chegar até 656? Pelo menos por enquanto, né? Eu não sei quanto que isso aqui vai atualizar. Porque eu ainda não peguei essa região daqui. Aí ele tá zero ali de guarnição. Vamos ver ali até onde vai. Eu sei que por enquanto ele só tem 1.098, tá? Isso aqui já é algo mais interessante. 1.098 ali pra gente atacar eles é bem tranquilo. Mas eu vou pegar meu Marshall aqui e vou botar pra ele aumentar o controle em algumas regiões, tá? Principalmente nessa região daqui, já que ela tá tão baixinha. Pra ver se a gente consegue melhorar ali um pouquinho a nossa quantidade de soldados que tem ali pra eu atacar ali em cima. Ganhei mais uma perca ali do meu Marshall Lifestyle. Então dá pra gente melhorar aqui um pouquinho mais essa área. Tá, eu posso fazer a Casa do Homem aqui que aumenta minha vantagem em 5, né? Em todo o meu território defendido. Seguindo isso daqui, aumentaria ali o meu nível de fortes. Enfim, a ocupação inimiga não perde mais controle. E aí eu perco ali a manutenção dos meus exércitos. Tudo isso aqui, na verdade, é muito bom, tá? Só que esse daqui no final, pera de 30% ali ao custo, né? De mercenários. Pra ser sincero, isso aqui também é muito mais interessante. Então eu vou fazer isso. Ganhamos mais 130 ali. Ótimo, cara. Ó, enquanto esse cara tá aqui no meu conselho, ele tá fazendo um trabalho excelente, tá? Obviamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos meus mercenários que dá pra eu pegar. Bom, essa área aqui onde eu preciso é uma área relativamente de montanhas, né? Então eu preciso, obviamente, desses daqui. Dá pra eu pegar ele. Eu acho, inclusive, que eu já vou pegar ele. Tem os Rhone Warriors. Aqui nesse caso, são bons de montanha, né? E esse daqui, Lightfoot Man, ele é bom de floresta e selva. Olha, pegar o Gundrush, aqui nesse caso não é nada mal, tá? Pra ser sincero. Acho que, inclusive, eu vou pegar ele assim, durante 3 anos, gasto 162. Cara, eu vou pegar assim, beleza? Vamos ver aqui se a gente já consegue atacar de uma forma mais eficiente. Cara, tá 2085 com 3154, beleza? A força militar dele é superior à nossa, mas não tão superior assim. Os nossos soldados aqui, as nossas levas, chegam a 1248, tá? Já é algo assim bem tranquilo. Eu vou só mudar aqui meu ponto de encontro pra cá, ao invés daquele outro ali, tá? Pra gente conseguir chamar o nosso exército quando a gente for atacar ele. Eu tô só terminando aqui de pegar aquele controle. O controle aqui já tá em 72, mais ou menos, tá? A minha fé aqui é diferente, então deixa eu fazer o seguinte. Já aproveita aqui logo pra converter essa região daqui pra nossa fé. Bom, ele pode se casar aqui com uma nova pessoa, tá? E a menina tem um ano, velho, pra gente casar. Inclusive, ela é delicada. Crusader 15, quando ele quer, ele é muito estranho. Minha cultura descobriu Banush. Não tenho ideia do que significa isso. Pra quem quer saber aqui as coisas que a gente faz, galera, que pode melhorar um pouquinho a nossa quantidade de exército. Ou melhorar a qualidade dele. Existem várias inovações aqui que dá pra gente fazer, tá? Eu tô quase terminando aqui as fortificações, né? Que, bom, pelo menos mais 11 anos pra ele terminar. Banush, aqui no outro caso, aumenta minha taxa de reenforços em 15%. Tô reparando aqui agora que isso aqui, na verdade, é um holding tribal. E, bom, a gente não pode ter holdings tribais aqui. Tem como destruir todas essas construções daqui e tornar ela feudal, né? Fazer isso aqui, na verdade, seria excelente pra mim, tá? Obviamente, eu tirar isso daqui, essas construções, não vai me dar uma desvantagem. Porque, tecnicamente, eu já não consigo utilizar elas, né? Só que pra fazer isso aqui custa 500. Ou seja, isso aqui é algo que eu preciso fazer mais tarde. Agora, não. Isso aqui é outra tribo, né? Então, a gente vai enfrentar algumas dificuldades pra fazer isso daqui, beleza? De qualquer forma, o cara aqui, ele já tá com uma força militar similar à nossa. Então, assim, a gente simplesmente vai tentar atacar eles, beleza? De qualquer forma aqui, similar, beleza? Vamos contestar isso daqui. A gente perde 63 ali de fé. Ou melhor, de prestígio, mas tá tranquilo. Vambora. Chama todo o meu exército. Tá na hora da gente pegar eles ali. Com esse 2048, a gente manda eles direto pra cá. Eu acho que a gente consegue tranquilamente pegar aquilo ali, né? A gente tá liderando o nosso exército. Então, suave aqui pra gente. Meu corpo mortal. Parece que agora eu tô começando a ficar doente. E, caramba, agora que a gente foi atacar ele, velho, vamos fazer mais do que o... Vamos tentar fazer não mais do que o necessário. Isso aí melhorou bastante, beleza? Reduzi ele um pouquinho os sintomas da minha doença. Eu vou estender minha patronagem ali pra ele. O único problema é, esse daqui custa 50 ou 60, né? E o problema de eu fazer isso daqui é que eu não tenho dinheiro. Mas tá, eu vou fazer isso daqui sim. E vamos tentar melhorar aqui o máximo de dinheiro que a gente conseguir. Antes que a gente acabe ficando ali com dívida o suficiente pra atrapalhar as nossas empreitadas. De qualquer forma, eu tô quase conquistando ali a capital dele. Então, tá bem tranquilo aqui da gente ganhar essa guerra, né? Nem vou me preocupar muito, não. Vamos ganhar 10 de fama ali. Mas a gente ganha exatamente ali aquilo que a gente queria, beleza? E agora dá pra desbandar o nosso exército tranquilamente. E agora sim a gente tá começando a ser alguém aqui, beleza? Eu precisaria de mais uma região pra mim, tá? Porque eu tenho 4 de 5 ali dos meus holdings. Então, tá tranquilo. Essa área daqui, obviamente, eu vou precisar aumentar um pouquinho o controle. Também transformar ela em algo feudal, tá? Demora ali mais ou menos uns 503 pra fazer isso. Então, né? Vai demorar. De qualquer forma, deixa eu ver aqui se o meu... Se o meu... Fio... Tá, ele ainda não pode se casar com ninguém, infelizmente. Então eu vou ter que esperar mais um tempo, né? As pessoas que ele pode se casar, na verdade, são essas 3... Que são recém-nascidas. Tecnicamente ninguém. O bom é que ele pode engravidar... Se ele tiver 80 anos, ele consegue engravidar alguém, né? Mas o importante é estar feliz. De qualquer forma, a gente vai ficar por aqui. Galerinha, um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade, tudo de melhor. Sempre. Valeu, falou então. Até mais, rapaziada.